e aí gente eu tô fazendo uma receitinha hoje a gente um docinho aí para páscoa aí e a criançada vão adorar que aí você economiza eu vou fazer com duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite tá aqui também tem um escorante aqui que eu vou fazer várias coisas e vocês acompanhem que vocês vão ver se vocês vão até o final aí se inscrevam no canal e deixa o like para nós aí eu vou colocar a colher de margarina dois creme de leite e duas caixinhas de leite condensado aqui vai a segunda caixinha assim que você misturou bastante você já pode ligar o fogo tá aí quando chega nesse ponto aqui pessoal aí já tá tá bom já tá soltando essa panela e aí e aí e aí e aí eu acho que pessoal vocês compras nessas lojinhas de festa aí qualquer aí vocês encontram tá e isso aqui vai ser pintado de vermelho é pessoal como tá ficando linda aqui isso aqui é o amarelo eu já pintei já vou colocar as gotinhas que o vermelho e aqui o azul criança adora viu fazendo festa domingo de páscoa eles vão adorar agora vai para a geladeira tá com papel filme agora já que eu volto com vocês e modelar nele tá agora eu vou começar a enrolar agora pessoal agora eu mostro para vocês aí aí pessoal a mão limpa já já lavei então vamos começar então aí você passa um pouquinho de margarina aqui na mão para não agarrar tá e aí você começa a modelar assim ó aí fica destipa assim aí fica fica assim tá essa páscoa dá para você fazer e tranquilo aí cansado vão adorar e aí você fala em casa mesmo precisa ficar gastando tanto no supermercado o de páscoa tá caramba viu tava olhando lá tá 48 reais meio quilo marca mais ruim também não é marca muito boa não e as marca mais famosa mesmo tá 100 reais para lá e aí pessoal tá ficando destipa assim bem decoradinho tá espero que vocês vão saborear aí na páscoa aí fica muito bom né e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. E aí, pessoal. Espero que vocês façam na casa de vocês aí. Fica muito bom, tá? De colorido. As crianças adoram colorido assim. Muito bom, tá? O vídeo é esse aí. Muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. A receitinha aí. Até o próximo, então. Falou.